Você pode usar essa sessão de vídeos de três modos. O primeiro é como o listening. Se aquele áudio, aquele vídeo maior de 11 minutos, contando a história inteira, ficou difícil pra você, você pode usar esse daqui se o teu problema foi só no listening e não no vocabulário. Se foi vocabulário ou estruturas gramaticais, eu vou fazer uma outra sessão de vídeo. Então esse é o primeiro modo de você usar esta sessão de vídeo. O segundo modo é treinar a sua pronúncia e repetição. Então eu aconselho você, depois de cada frase, ou às vezes quando a palavra é importante, depois de cada palavra, vá repetindo em voz alta depois de mim. Extremamente importante que seja em voz alta. Lembre-se que a língua, o que eu estou fazendo agora, essa parte da língua, a conversa, é uma atividade física, envolve manobras articulatórias. Então é mais ou menos como uma musculação, só que você, ou musculação ou dança, mas você está usando o seu aparelho fonador. Então é importante que você preste atenção nesses sons e os pronuncie alto. Tá bom? Então, um terceiro modo de praticar, que é um modo melhor ainda, é se nessa repetição você gravar a sua própria voz, ok? E depois você consegue escutar, isso ajuda bastante, ok? Então vamos lá. Primeira parte da história. The parents of Achilles, Peleus, and Thetis are getting married. All the gods and goddesses are going to the party. But look, nobody is inviting Ares, the goddess of discord. She is not good for a big party. Sorry, a big, happy, beautiful party. The gods don't like her. Imagine the goddess of discord at your wedding. Vamos por frases agora, se você for repetir. The parents of Achilles, Peleus, and Thetis are getting married. 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 All, não é som de A, é som de O. All gods and goddesses are going to the party. But look, nobody is inviting Ares, the goddess of discord. She is not good for a big, happy, beautiful party. The gods don't like her. Imagine, the goddess of discord at your wedding. You're in love. Because of a big bad party. Obrigado.